Parabéns por hoje. Posso. Mas é pra buscar na escola, não, né? É verdade, espião. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Graças a Deus, né? Tudo bem. Bom dia, professora. Bom dia, tia. Esqueci o pé, que a Vi tá naquela sala e eu não tô na sala errada. Ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte. Obrigada, tá, Jelina? Olha só. Hoje, o que nós temos? Semana que vem nós vamos corrigir o livro, tá? Porque nós estamos terminando esse capítulo. O capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, né? Sobre música, né? Hoje nós vamos concluir o capítulo 6 sobre música. E semana que vem nós vamos corrigir o livro, tá? Bom, primeiro... Antes eu só posto uma folha do meu caderno. Vou passar o trabalhinho hoje. Então, primeira... Primeiro eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu vou passar. Agora não, tá? Primeiro eu vou passar um vídeo, assim, tá? Sobre música. Depois... É... Deixa eu botar aqui no WhatsApp do web. Tia, você vai ver trabalho hoje? Vamos fazer trabalho hoje, se Deus quiser. Se der tempo, sim. Se der tempo. Tudo é se der tempo. É porque a garrafa dela parece uma... É café mesmo? É café mesmo? Toda aula você pergunta a mesma coisa? Ela sempre falou. Você não presta atenção, né? Mas tudo bem. É o vídeo que tá aqui, que eu vou mostrar pra você. Lembrou? Lembrou que de vez em quando eu boto? Não, tá. Peraí, deixa eu só espelhar pro pessoal de casa, senão, tadinho, eles não veem. Então, vamos lá. Esperar aqui abrir. Tá participando. Aqui, gente, o livro de vocês, lá na página... Eu parei aqui um instantinho. Lá na página... Vou ver aqui. 78, meninas aí atrás, páginas 78, 79, 80 e 81, fora 82 e 83, tá falando sobre a música e os instrumentos musicais. Aqui, nós vamos mostrar a história da música brasileira, desde quando ela surgiu, né, na mídia, até os dias atuais, tá? Sendo que os dias atuais não são tão atuais assim. Esse vídeo não é tão... Esse vídeo não é tão, é... Como é que eu vou dizer? Não é tão novinho assim. Pode apagar, quem quiser pode apagar ali. Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. Quero que vocês prestem atenção, tá bom? Vamos lá. Depois que eu mostrar o vídeo, vai aí, vocês vão conversar. A história da música brasileira é longa e começou junto com a história do país. Quando a nossa música branca chegou, nossa música indígena já estava aqui. E nossa música negra estava a caminho. Gente, o pessoal de casa tá dando algum eco, algum... Tá atrapalhando alguma coisa? Ah, tem um pouquinho. Claro. Ah, tem um pouquinho, não. Professora, faz o áudio. Não, não, não. Fecha o seu áudio, Adri. Mas tá bom. Eu esqueci. Deixa eu interromper aqui. Não tá pra vocês, mas pra eles está. Não, não. Não, não. Não, não. A miscigenação é a base da nossa formação. Essa tendência a misturar tudo forma a nossa cultura. Nossas primeiras manifestações musicais foram religiosas. Quando a música saiu do campo do sagrado, nasceu a MPB. Primeiros ritmos. Lundo, sensual. Dançante de origem africana. Fez muito sucesso. Modinha. De origem portuguesa. Era a música das cidades. Uma mistura de valsa com chote. Fim do século XIX. Choro. Nascido da união de flauta, cavaquinho e violão. Começou em encontros informais no centro do Rio. Machixe. Outro ritmo do início da MPB. Uma mistura de tango, havaneira e ponca. Foi nessa época que surgiu aquela que muitos consideram a mulher mais importante da nossa música. Chiquinha Gonzaga. Ela trocou a vida da elite pela música. Outro fundador da MPB foi Pixinguinha. Compõe Choro Canção Carinhoso. Uma das nossas músicas mais conhecidas. Pelo Telefone. Primeiro samba da história. Composto em 1917 por Donga. Marca o início da profissionalização da MPB. Pois seu autor registrou pela primeira vez letra e melodia na Biblioteca Nacional. Começou na Santíssima Trindade. Dona João da Baiana e Pixinguinha. Foi o início de tudo. O samba tem uma história. Você tem que procurar respeitar muito essa história e as pessoas que construíram essa história. A era do rádio. O rádio é usado por Getúlio Vargas para promover a integração nacional. O microfone dá espaço para vozes suaves e melódicas. Quem amou como eu amei, não há de amar a mais ninguém. Carmen Miranda. A pequena notável virou símbolo do país no exterior, no cinema e na música. Outros nomes importantes da era do rádio. No pós-guerra vem a diversificação. Junto com a música dos grandes centros, aparece o baião. O país viu nascer um estrondoso sucesso. Luiz Gonzaga. Gonzaga tinha o cheiro das raízes brasileiras e era a cara do país. Eu digo que o Gonzaga é o maior representante da cultura nordestina. Por quê? Porque ele cantou a nossa dor, a nossa alegria. Ele cantou nossos sentimentos mais profundos. Nessa época havia também a boemia melancólica e trágica. O existencialismo europeu na MPB virava fossa e samba cansado. Só faltar agora a porta se abrir e ele ao lado de outra chegar e por mim passar. Talva de Oliveira, Antônio Maria, Nora Ney e Dolores Duran. A eterna disputa entre Marlene e Emilinha Borba nas rádios. E ainda, as divas da MPB. Elisete Cardoso, Maísa, Leny Andrade e Angela Maria. Eu tenho muita saudade daquela época. Era realmente uma alegria você ligar na Rádio Nacional e ouvir esses cantores. Que só trouxeram alegria na época porque era de povo. Nós somos a corajora. Levamos a vida a cantar. No final dos anos 50, nasceu o ritmo brasileiro mais tocado no mundo. A poça nova. Dia de luz, festa de sol. E o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Um novo jeito de cantar sussurrado. Letras leves e descontraídas. A mistura de samba e jazz. A poesia do amor. A gente, na verdade, estava um pouco tentando se livrar daquela linguagem pesada da música brasileira, né? De se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém, né? O garçom apaga essa luz porque eu quero ficar sozinho, né? Como assim, 17 anos, 18 anos. Você falando essas coisas. É duro, né? Com a poça nova, o país ganhou o mundo. Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada no planeta. Só perde para os Beatles. O samba ficou restrito às agremiações e favelas. E só voltou às paradas de sucesso quando um de seus ícones, também sumido, reapareceu. Zic Cartola. Bar de Cartola e sua mulher, Dona Zica. O ponto de encontro e de surgimento de muitos sambistas importantes. Brasil. Rebeldia era a palavra-chave. Com o golpe militar, era preciso protestar. A música de protesto tinha que ser nacionalista, de raiz, sem influências externas. Nem só de samba vivia a MPB. As influências estrangeiras eram muitas. O rock se tornava um fenômeno no mundo todo. Para um outro público, o rock não parecia má ideia. A grande massa do país embarcou na onda da jovem guarda. A gente queria ter uma música que nós cantássemos, que tivesse uma letra, que falasse das nossas relações de namoro, de juventude, de primeiros conhecimentos, afetivos. Então, era uma festa. Resolveu, vai ser um ato institucional. Provulgação do AI-5. A música toma partido. Muitos músicos são presos ou exilados. E têm suas composições censuradas. Vem, vamos embora. O que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Com a coisa do AI-5, o Vandré começou a ser procurado. Do grande sucesso que a gente estava falando, saiu para a clandestinidade. E eu fui encontrar com ele para a gente terminar aquela canção, que é a canção do Despedida. Já vou embora. Já vou embora. É lamentável que ele nunca voltou em termos artísticos. Ele voltou para o Brasil, mas nunca voltou artísticamente. Os festivais também viram surgir um movimento novo, a Tropicália, que misturava o Brasil tropical com as guitarras do rock. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, o sol de paz e de centro, é o voo. Anos 80. Surge o rock Brasil. Os poetas do rock cantam a alegria e o amor, mas com visão política e social. Uma geração da gente, ela faz o mesmo papel que o Roberto Erasmo desempenha nos anos 60, que é novamente achar uma identidade de linguagem brasileira com uma sonoridade que é internacional, que é a do rock. O tempo não para, não para não. Década de 90, a música rural toma de assalto o ambiente urbano. Duplas sertanejas no rastro dos pioneiros Tunico e Tinoco viram febre e criam uma identidade para o homem do campo brasileiro. E na nossa cabeça, a gente queria fazer a música sertaneja para jovem também. Quando nós começamos, realmente a música sertaneja era chamada de música caipira e principalmente na cidade grande tinha um preconceito muito grande. Isso serviu, foi mais ânimo, deu mais ânimo para a gente, deu mais garra para a gente lutar e fazer essa mudança que com o tempo a gente foi conseguindo. O surgimento do pagode E a explosão do axé É a vocação brasileira para o sentimento e a diversão Funk, a grande vedete dos dias atuais. Hip-hop e rap americano, misturados com a malemolência do samba e do batuque brasileiros das favelas cariocas. Jovens, pobres e ricos se divertem nos bares da periferia ouvindo o pancadão. Hoje o funk é quem melhor expressa o que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então é a música do cotidiano, a música do dia a dia, as pessoas pensam do que elas vivem. O Brasil é um país musical e mestiço, sempre aberto a novas manifestações do nosso povo que fervilha criatividade. É som de preto, de papelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Tá ligado? Ah, abre a cortina do passado. A gente está fechado. Tá fechado, professora. Faz o favor para mim, meu bem. Você vai lá na sala dos professores, tem uma bolsa de mercado azul em cima da mesa. Você traz para mim, fazendo favor, com tecido lá. O trabalho de vocês está lá que eu quero passar para vocês. Então, gente, vocês viram aí na... Olha o seu livro. O que foi aí? Aí o que acontece, gente? Com esse vídeo, através desse vídeo, a gente faz um resumão de tudo que a gente viu aqui no... Tudo que tem aqui no livro de vocês, a história da música. Vocês viram que começaram lá com as caravelas, com a vinda do povo português, mas já existiam os índios aqui, que tinham o estilo deles de cantar, de dançar, a música indígena que também influenciou. Depois vieram os africanos junto com os portugueses. Então, essa mistura, fora os outros povos que vieram, deram origem à nossa música. E a música ainda continua mudando, vindo ritmos novos. Enquanto o ser humano estiver vivo, ele sempre vai criar. Vocês viram aí? Está faltando muitos ritmos aí. Esse vídeo não é um vídeo muito novo. Mas só para a gente ter uma noção de como tudo começou. Obrigada, meu lindo. Aí, o que acontece? É porque o trabalho que o povo quer vocês fazerem... É um trabalho de artigo, não para desenhar. Vocês não fazerem um caderno de desenho. Olha, mas o que vocês chamam a música góstica? A música góstica, vocês viram aí no vídeo que falou que havia corais, com a vinda da família real, eles trouxeram o catolicismo para cá. Então, existiam a música barroca. A gente vai aprender isso mais para frente. A questão do coral, músicas na igreja, a música barroca, a música medieval, que era a música só instrumental. E a música que... Oi, gente, vai montar um filme? Não, não. Só estou respondendo o que ela pediu. Ela perguntou. Ela está perguntando como surgiu a música góstica. Primeiro começou a música medieval, a música barroca dentro da igreja, na igreja católica. Depois, o povo se separou religiosamente. Vocês vão estudar, ou já estudaram com a professora Claudete, o protestantismo, que é o rompimento de alguns membros da igreja católica que viraram protestantes. E aí criaram o seu estilo de religião, o seu estilo de música. Então, aí sim surgiu a música góstica, com o protestantismo. Vocês vão estudar isso. Isso tem a ver com a história, tem a ver com a arte. Por isso que eu falo. A arte, a nossa disciplina que a gente está estudando hoje, ela é mãe das outras todas, que ela surge aqui e vai desenvolvendo. Claro, tem alguns professores que não aceitam isso, isso é normal. Mas a arte dá origem a todas as outras disciplinas. Fala. O nome da gente, o protestantismo, o protestantismo, todo mundo era católico? Era, existia... Existia o catolicismo que mandava... Que não existia, assim, presidente, não existia uma política escolhida pelo povo. Vocês vão estudar isso. Não existia uma política escolhida pelo povo. A igreja que mandava, a igreja que decidia, tomava as decisões, e, no caso, era a igreja católica. Aí, depois, houve um rompimento, que a igreja não gostou de algumas atitudes. Isso respingou dentro da arte também, a gente vai estudar isso. O teatro também sofreu muito com isso, a dança, a música. Depois a gente vai estudar isso. É muito interessante. Bom, aonde eu quero chegar? Eu quero que vocês, na página 82 e 83, está falando sobre os instrumentos musicais, porque não existe música sem instrumento musical, apesar de existir. Mas, hoje em dia, a gente tem essa ligação muito grande, páginas 82 e 83. É a importância dos ritmos, e, falando em notas musicais, eu trouxe aqui moldes de notas musicais. Moldes de notas musicais. Aqui para a turma. Tem que estudar, tem que estudar. Nota musical, é isso aí. É uma alfabetização. É, é uma alfabetização musical. Se você... Pois é. É, tal nota, porque ele aprende aquilo. Você vai... Eu quero ser músico, eu quero tocar um violão, quero tocar um saxofone, eu quero tocar piano, flauta, enfim. Algo que eu sou o tempo. Então, para eu saber trabalhar para partitura, eu tenho que conhecer as notas musicais. Para conhecer as notas musicais, eu tenho que estudar, para conhecer o som que cada um alcança. alcança, tudo sobre música tem que aprender. Isso é muito bom. Os alunos que já começam isso desenvolvem uma sensibilidade, uma facilidade incrível de gravar. Gravar a música, gravar o tom, gravar as notas musicais, gravar muita coisa, e fica com o ouvido muito bom. Fala, minha linda. Eu dou uma escareta. Escareta é? É um instrumento de corda, de percussão ou de sopro? É de sopro. De sopro. E aí eu toco e ela vai me ensinar a partitura. Você está na aula com alguém ou está aprendendo com a família? Na aula profissional. É. Na aula profissional, lá eles vão ensinar as notas musicais, tudo direitinho, passo a passo de tudo. Tem história da música, como surgiu a nota. Gente, tem história de tudo. Uma vez, quando eu comecei a dar aula de arte para o sexto ano, uma escola aí, aí os alunos falaram assim, professora, falaram. Professora, eu não sabia que arte tem história. Na época, a gente não usava livro. E a gente editava, passava no quadro a matéria de algumas coisas. Aí eles falaram, não sabia. E para mim era só chegar aqui e desenhar. Não, tudo tem história. A matemática tem história. De repente, o professor chega aqui e não conta. Mas a matemática tem uma história, tem um começo. A língua portuguesa, a história em si, as ciências, tudo começou em algum lugar. A língua inglesa, geografia, tudo começou com relação à localização. Então, nós precisamos de tudo isso para a gente poder ser um ser humano mais antenado, entender melhor das coisas. A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Então, aqui o pessoal está com esse molde. Vocês vão ter que desenhar. Vocês, de casa, vão ter que desenhar. Aí, no caso, com o molde, o grupo vai fazer. Vai fazer o desenho do molde. Aí, vem a nota musical. Dentro da nota musical, vai fazer o quê? Vai cortar em pedaços, como se tivesse quebrado. Pedacinhos, né? Aí, depois, em cada pedaço. Vocês já fizeram isso. Em cada pedacinho, vai colocar uma textura. Então, vamos supor. Aqui eu preencho com pontinho. Aqui eu preencho com círculos. Aqui eu preencho com... É. São as texturas que vocês já trabalharam, né? Mas precisa fazer vários desses, ou posso fazer um só grande? É o quê? Tem que fazer vários desses, ou você pode fazer um só grande? Não, você vai fazer um só. Aqui, esse aqui é grande. É, porque ele fica grandão no caderno de desenho, tá? Então, ó, aqui, para vocês na internet, eu vou deixar colocado aqui. Deixa eu só tirar meu WhatsApp daqui, do ar. desconectar. Fala, meu bem. Eu venho aprendendo já o contato de ensino, porque ele pode... O uso contato de ensino. Mas, olha... Eu não tenho paciência para me ensinar. Não, mas isso é normal. Acontece... Deixa eu só colocar aqui notas musicais. É, o ideal é a gente aprender fora, porque em casa, infelizmente, nem todo mundo tem paciência para ensinar, tá? E quando você está aprendendo fora, você está pagando para isso. Aí, a pessoa tem que ter a paciência para te ensinar, porque senão... Professora... Ela não pode estar ali naquela profissão, né? Professora, eu sei tocar bateria. É o quê? Eu sei tocar bateria. Ai, que bom. Até para tocar bateria, precisa saber as notas musicais, né? Saber a partitura, a nota musical. Isso quem estuda, né? Quem é curioso, só lá e começa a dar pancada lá, é uma coisa. Agora, quem estuda, bota as notas musicais, sabe onde tem que subir, onde tem que bater mais leve, onde tem que estar virada. Eu falo isso porque meu irmão tinha bateria lá em casa. É uma loucura. Aí, enfim... Aí, pessoal, ó... Rapidinho, Pedro. Aqui, ó... Essa nota musical aqui, menor aqui, quem fizer essa... Ah, vou fazer essa, que ela é mais fácil. Por exemplo, quem escolher essa, vai ter que fazer duas vezes dessa, tá? Porque é muito facinho. Agora, quem escolher essa, vai fazer uma vez só e quem escolher essa, vai fazer uma vez só. Tá? Agora, quem escolher essa daqui, tem que fazer duas vezes, tanto em casa quanto presencial. Tá? Vou colocar ali naquele cantinho o molde para o pessoal presencial. E vocês vão escolher e vão tirar o risco, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó... Aí, eu vou chamar por fileira... Chamar por fileira... E aí, vocês vão levantar e pegar. Aqui está escrito lado certo. É desse lado que você vai tirar. Onde está escrito lado certo é o outro lado que você vai tirar o molde, tá? E aí, de repente, ó, vou tirar desse lado. É errado, tá? É o lado... Onde está escrito lado certo é o lado que vocês vão tirar o risco, tá? Vamos usar a fileira aqui primeiro. Gente, depois, se tiver o molde com o colega, espera o colega tirar o risco e depois usa. Para que se esqueça? Eu quero pegar dois moldes, pode? Pode, mas tem que preencher do jeito que eu pedi, tá bom? Vem essa fileira aqui agora. Sem aglomeração, devagarinho. Cuidado aí com as coisas do colega, para não desculpar. Bom, o pessoal de casa, vocês vão entrar aí na internet, vão escolher, tá? Porque eu não vou poder deixar aqui o tempo todo com isso aqui aberto. Vocês escolhem. Ah, o tio! É grandão, só vai dar um. É grandão mesmo. Esse aí só dá um. Eu falei que... Eu falei isso, que isso aí só dá um. Eu falei... Você não está prestando atenção, não, né, Thierry? Está aqui na minha frente, não está prestando atenção. Eu falei aquele... Aquela... Aquela... Nota musical pequenininha, que é para fazer duas vezes. Essa fileira... Pode, meu amor? Se, de repente, a nota musical que você quer... Vira o caderno. A nota musical que você quer está com o colega, aí depois você espera, tá? Espera, empreste uma para ela enquanto você está fazendo uma. Professora, está com assim? A outra fileira... Pode ir. Oi, amor. Está com a nota de tamanho? É. É, né? Eu que falei duas, né? Mais? Não, eu não fiz a pequena, não. Eu sei. Eu fiz a grande. Tá bom. Em casa, né, a gente não tem o controle, né? Aqui a gente controla, né? Em casa, vocês meio que fazem o que vocês querem fazer. Não, professora. Eu fiz a que você falou que pode fazer só uma. Tá bom. Tudo bem. Bom, enquanto isso, enquanto o pessoal vai tirando o risco, né? Do molde, eu vou chamando para... Fazendo a chamada. Vocês aí em casa já vão escolhendo o molde que vocês querem, o tipo de nota musical que vocês querem. É, vou voltar aqui. Porque tem gente aí perdida, né, Lara? Lara está com cara assim de... Não sei o que eu vou fazer. Estou perdida. Voltando aqui, Lara, ó. Eu estou pesquisando internet. Ah, tá. Desenhar aqui, ó, a nota musical que você quiser. Eu estou no computador, estou pesquisando internet. Ah, tá. Você está com um olhinho aí de que... Ai, meu Deus do céu, estou perdida, né? Você escolheu a nota musical, tem que fazê-la de uma forma grande, em que você vai desenhar dentro dela as texturas, tá? Textura, todo mundo já sabe fazer. A gente sempre vai trabalhar a textura aqui, tá? Textura é muito importante, faz parte da arte, tá bom? Então, preste atenção onde está escrito, o lado certo, tá, pessoal? Não, não é, não. Não, não é, não. Não, não é, não. É, é só ele apagar. É só ele apagar, consertar. É, eu me confundi quando ele... O meu da ciência... O meu que estava lá do certo, que morre. É, está escrito lá... É, alguns estão escritos lá do certo no outro lado. Vamos lá, pessoal. Não, é porque eu estava passando um vídeo, que estava muito alto. Falta, vou fazer uma chamatinha de rapaz, que eu ainda não atrapalhava a professora cá. Carina Laranjeiras. Certa. Daniel Tcherni. Provana Bandeira. Gabela Rezende. São Pedro Alves. Também. Camille. Larissa. Laura. Letícia. Maria Augusta. Maria Eduarda. Micaela. Nicole. A gente, olha... Só um minutinho, que a tia está falando aqui, tia Bete. É, por favor. Eu, Henrique. Vinícius. Yasmin. Daniel Rocha. Maria Vitória. Maria Vitória está online? Não. Maria Vitória está online? Maria Vitória está. Hoje está. Maria Vitória, a tia Bete está perguntando se você vai participar da aula presencial. a tia Bete está perguntando se você vai participar da aula presencial. Está dizendo que não vai, não. Tá. Só para eu tirar uma tela aqui, se alguém foi atrás. Tá bom. Olá, minha linda. Ah, senti, olha. Pode mostrar agora? Isso, isso aí. É, título Notas Musicais. Agora, eu vou chamar aqui... Quais são os trabalhos que nós temos que a gente precisa colocar em dia? É, tem gente que, é, semana passada eu peguei o caderno de todo mundo aqui e dei visto, né? Algumas pessoas, não. Então, mas tem gente me devendo. É, pontilismo, é, máscara, né? No caderno de desenho, é, aquela que eu dei para recortar, né? Vocês fizeram de papel, figurino, tá? E o trabalho de hoje, Notas Musicais, tá? Professor, então, posso eu mostrar o trabalho? Eu vou chamar, eu vou chamar agora, na chamada, aí, conforme vocês forem... Eu vou chamando, se tiver o trabalho para mostrar, mostra, tá? Fala, quem está me chamando? Só texturas, tá? Aqui é meio... Olha, tem tanta textura bonita. Eu coloquei ali alguma, deixa o pessoal de casa, espera só um pouquinho. Ah, pode fazer, Tia, e você? É, eu vou fazer a diferença aqui. Eu vou colocar aqui um bolo de dados, de textura, tá? Rapidinho. Tem gente que está sem ideia. Vou virar aqui, para todo mundo ver aqui, que eu vou fazer algumas ideias. Por exemplo, já fiz ali, né, pontinho, bolinha... De novo, cara? A gente está pensando, né? Chega só um pouquinho... O Tia e a Isabela estão mostrando o dela. Não, depois eu mostro. Daqui a pouco, eu vou mostrar o outro. Um minutinho, tá, Dona? Então, vamos supor, ó. Você pode fazer um monte de cruzinha. Uma ideia, né? Pode fazer um monte de pontos de exclamação. Que é legal também, ó. Algumas texturas, né? Linha embolada, é outra também. Arroba. Eu gosto de fazer o arroba. Pode fazer a cor que você quiser e as texturas, tudo colorida. Igual eu já ensinei vocês, tá? Pode usar de preto, né? Pode. Pode contornar da cor que você quiser. Não só preto, né? Ai, te ouvir de lápis. Ó. Quadradinhos. Tia. Oi. Pode usar a cor que você está esperando aqui? Pode. Não, canetinha não, tá? Essa caneta não. Essa caneta vai escrever. Só que você drogou, Tia. Que drogou, sim. Agora aquela caneta vai escrever, não. Você deve ou seja, que está aqui, eu vou usar drogor. Pode. É pra usar drogor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vocês podem fazer, tá? Deixa eu ver que horas são. Falta cinco minutos ainda. O pessoal de casa, vocês olhem aí no livro de vocês, no caderno de vocês, as texturas que vocês fizeram. Tem na internet também textura, tá? Então, vamos usar a chamada, que senão não vai dar tempo, que a professora já está até ali fora. Falta cinco minutos. Eu vou chamar, meu amor. Aguarda aí, tá? Obrigada. Vamos lá. Adriele, tá aí? Faltou. Adriele, faltou. Bruno? Tem trabalho, Bruno, para mostrar? Não. Ok. Carolina Laranjeiras. Pode trazer, Carol. Ai, que lindo, Carol. O seu é figurino, né? Do teatro. Passa por lá, na próxima vez, por trás, tá bom? Porque está apertadinho mesmo aí. Só isso, para não dar uma vista. Carolina Laranjeiras. Figurino. Vamos para César Leite. César. Online, não, né? Daniel Thierry, pode trazer. Tem alguma coisa, Daniel? Só. Ok. Show de bola. Fiz até um acessório ali de... Gente, é bom colocar, antes de fazer o desenho, já colocar o título, tá? Vocês trazem tudo sem título aqui, tá? Daniel Thierry. Gabriel Rezende, tá aí? Gabriel Rezende. Faltou. Faltou. Giovana. Presente. Tem trabalho, Giovana? Não. Isabela Rezende. Ai, Kitty. Ai, que lindo, Isabela. Obrigada. Esse aqui eu já estou terminando. Tá bom, meu amor. Esse é mais difícil, né? Para desenhar a mão livre, né? É. Por isso que eu fiz o molde aqui. A coisa que foi em trabalheira. É. Eu fiz o molde aqui. É muito mais rápido, né, gente? O molde, né? João Pedro. João Pedro. Faltou. Faltou. Júlio César. Júlio César. Presente. Eu estou te devendo algum trabalho? Júlio César. Eu já fiz todos, menos esse da textura agora. Você está devendo o pontilismo, que você não me entregou. A máscara, que eu dei o papelzinho com o formato da máscara, para você fazer o desenho. Você não me entregou. Eu já entreguei na escola. Não, meu amor. Do caderno de desenho. Não faz isso aí, Tia Rir. Por favor, vou mostrar para ele. É. Do caderno de desenho. Ele está mostrando. Esse aqui, ó. Esse, pronto. É, esse aí. Caderno de desenho. Obrigado, meu lindo. Desculpa de atrapalhar. Então, ó. Júlio César. Estou botando agora aqui da máscara. Sua nota. Pontilismo. Estou botando a nota agora. Agora está tudo certo, tá? Está bom. Camille. Pode trazer a minha flor. Kathleen. Lindo, Camille. Cadê Kathleen? Kathleen, eu acho que não entrou, não, né? Faltou. Número 12. Número 13. Lara. Tem um trabalho, Lara? Para mostrar? Tem. Só está devendo o figurino. Ótimo, Lara. Ficou lindo. É, no... Quando você botou aí no cabide, ficou muito show. Parabéns. Kathleen está aí. Quê? Kathleen está aí. Kathleen, tem trabalho, Kathleen, para mostrar? Já até botei falta. Ela não responde nem no online aqui, nem no... Vamos lá, Lara. Kathleen, está dormindo, Kathleen? Não, ela não gostou. Não, ela tem que escrever, pelo menos, gente. É, porque ela não falou muito, né? Vamos lá, Lara. Larissa. Quem trabalha, Larissa. Gente, agora eu vou só fazer a chamada que bateu o sinal, tá? Senão atrapalha a professora. Larissa, presente. Laura está presente. Letícia está presente. Levi. Levi. Faltou. Luane. Oi, tia. Acho que eu não tenho, não. Já mostrei todos. Maria Augusta está presente. Agora é só chamada, tá, amor? Tá bom. Maria Eduarda está presente. Marina. Presente. Professora, eu vou te mostrar na próxima aula. Tá bom, meu amor. Matheus. Presente. Micaela. Presente. Nicole. Nicole. Presente. Oliver. Presente. Pablo. 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 O autor, né? Pedro Henrique está aqui. Rian. Rian. Presente. Taíssa. Presente. Tiago. Presente. Vinícius está aqui. Yasmin. Miniquim. Yasmin está aí. Daniel. Souza. Maria Vitória também. Eu e o Edm. Estão presente. Meu áudio tinha travado na hora. Ok, meu amor. Beijo para vocês. A professora já está vindo. Tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação. Está ficando lindo. Parabéns. Pode entrar na Selma. Deixa eu interromper aqui a gravação, tá? Beijo para vocês. Semana que vem tem feriado, né? Aproveitem o feriado. Se fuem. Beijo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 7 de setembro.